O Piauí Saúde Digital é um serviço com teleconsultas e telediagnósticos com o objetivo de expandir e melhorar a rede de serviços de saúde sobretudo da atenção primária O investimento previsto no projeto é de 2,5 milhões de reais Telesaúde de maneira integrada, completa, no município inteiro de Piripiri que vai servir de exemplo para os outros municípios e para o Brasil porque a gente conseguiu integrar os sistemas municipal, estadual e federal com a possibilidade de 8 especialidades médicas em cada uma das 31 OBS com a possibilidade de exame de eletrocardiograma principalmente em casos de insato, que é a principal causa de morte no Brasil na própria OBS, podendo o enfermeiro de plantão, o técnico de enfermagem ou o médico que estiver lá no momento aplicar a medicação correta para evitar o falecimento de um eventual paciente infartado Isso integrado com o Hospital Regional Chagas Rodrigues integrado com a Policlínica que tem a central de exames também no Polo de Piripiri De sorte que a maioria dos procedimentos médicos poderá ser feito de maneira muito mais rápida, próximo da população e isso obviamente vai facilitar o atendimento daqueles que realmente têm necessidade de se internar de fazer uma cirurgia letiva, que seja um tratamento mais complexo e sobretudo vai diminuir os custos do tratamento de saúde no interior do estado do Piauí a partir desse procedimento Então essa parte da ambulância terapia vai diminuir radicalmente com essa solução, genuinamente, Piauí, isso eu poderia dizer assim porque é uma tecnologia que a gente tem junto com o processo aqui do SUS eu acredito que é algo disruptivo para o Brasil e para o mundo O projeto é pioneiro no Brasil pela sua integração A ficha médica do paciente é disponibilizada para o Hospital Regional e também para todos os hospitais ponta de rede do estado Piripiri é a primeira cidade a integrar a ação Mas a ideia é expandir para os 224 municípios piauienses O Portal Telemedicina junto da Integra Saúde Digital foi contratada pelo Piauí para implementar o Piauí Saúde Digital É um programa revolucionário até a nível global que integra atenção primária, secundária e terciária Nós iniciamos esse projeto em março, questão de 30 dias Todas as UBSs, 31 UBSs estão integradas entre si com o Pronto Socorro, com o Adalto Centro Especialidades e o Chagas Rodrigues que está o regional Ou seja, histórico único do paciente dentre todas essas diferentes unidades foram centenas de milhares de históricos integrados Isso por cima vem a telemedicina mas não uma telemedicina de um vídeo isolado Imagina, o médico que for entrar agora para fazer uma teleconsulta ele vai ter todo esse histórico de anos para poder de fato ser resolutivo naquela consulta Isso já vai ligado em prescrição digital que vem ali com o QR Code e assinatura do médico onde aquele paciente de casa, qualquer cidadão do município tem agora acesso 24 horas, 7 dias por semana pode acessar o Piauí Saúde Digital fazer a teleconsulta, receber a prescrição eletrônica Poderão ser atendidos por telemedicina os casos de síndromes gripais infecção urinária sem sinais de alarme gastroenterite aguda renovação de receitas médicas análise de resultados e solicitação de exames de rotina pacientes apáticos e com febre a mais de dois dias precisam passar por atendimento presencial É um projeto disruptivo não existe nenhum no Brasil nesse formato o qual integra desde a UBS até uma central de exames laboratoriais de raio-x, ultrassom, tomografia e mamografia e permite também que com o tablet o agente de saúde vá até a casa do paciente na zona rural e faça uma consulta com o especialista e uma credits de tomografia